Vai! Me expulsou e me mandou sufrir Trocou o certo pelo duvidoso Coração queimoso, só dá-me sair Tendei demais e você não deixou Me expulsou e me mandou sufrir Trocou o certo pelo duvidoso Coração queimoso, só dá-me sair Quem chorava hoje ri Quem sorria hoje chora Pra mim passou o tempo ruim E o céu começou agora Quem chorava hoje ri Quem sorria hoje chora Pra mim passou o tempo ruim E o céu começou agora Tendei demais e você não deixou Me expulsou e me mandou sufrir Trocou o certo pelo duvidoso Coração queimoso, só dá-me sair Tendei demais e você não deixou Me expulsou e me mandou sufrir Trocou o certo pelo duvidoso Coração queimoso, só dá-me sair Quem chorava hoje rir Quem chorava hoje rir Quem sorria hoje chora Pra mim passou o tempo ruim O choração queimoso, só dá-me sair O choro é o juro O choro é o juro Na bunda de faixa, bebê Você é o menino Simbora, Josué!